Muito bem, a reportagem do blog T6 Amarjo e da web Rádio Petrolândia registra um dos momentos mais tristes do ano aqui em 2024 em Petrolândia, que é, nesse momento acontece o cortejo do sepultamento do jovem Ronald Santana, um jovem de 21 anos que infelizmente veio a falecer. Deixa eu mostrar aqui as imagens. Muita gente aqui. Estamos aqui em Petrolândia, no sertão de Pernambuco, neste dia 7 de julho de 2024. O cortejo que todos acompanham o cortejo se caminhando para o cemitério. São Francisco e essa é isso aqui em Petrolândia. O jovem Ronald Santana, filho de um dos maiores craques da história de Petrolândia. O Rosinaldo Santana, popular Naldinho Cacão, também da Ediane. O jovem de apenas 21 anos que veio a falecer, ele teria chegado, chegou de uma festa no sábado de manhã e foi encontrado morto em seu quarto. E a reportagem do blog T6 Amarjo e da web Rádio Petrolândia, deixando aqui sua solidariedade ao amigo, meu amigo Naldinho Cacão, a esposa também, Ediane, e todos aqueles que têm um grande carinho por Naldinho Cacão, Ediane e família. E esquece mais o jovem Ronald Santana de apenas 21 anos, o blog T6 Amarjo e da web Rádio Petrolândia. E aí E aí